Seus filhos, olha, a experiência da maternidade, eu já te ouvi falar muitas vezes de teus filhos e gosto porque percebe-se que tu criaste gente que tem, claro, obviamente, a sua liberdade, a sua independência, mas há ali um cordão umbilical que está muito saudável. Eu sou uma galinha. Tu és muito galinha, eu não queria estar a dizer isto. Olha, vou dar, agora vou fazer, olha... Que idade é que tens os teus filhos? O António vai fazer já 23. Ai meu Deus. Quase que lhe bate. 23? E ela? E ela fez 21. Pronto, também tudo gente pequenina ainda, não é? Mas agora vou acometer aqui uma... Vou falar aqui uma coisa que nunca falei. Diz. Não era para isto que eu vinha a ir. Acontece, minha amiga, acontece. A mim já me aconteceu... Tu tens isso, tu tens essa coisa que nós temos vontade de desabafar contigo. Tu tens esse... Mas podes desabafar, que sabes que deste lado tens uma pessoa que te compreende. Não, mas isso eu sei, isso eu sei. E eu não sei o que tu vais partilhar, mas sei que tu vou compreender, vela, tu. Sei que qualquer coisa tem a ver com criar os teus filhos. Ou seja, vais direto aqui. Portanto, podes ir. Vá em frente. Isto agora foi da... Já vou. Mas eu acho que já... Foi por eles que eu fiquei cá. Foi por eles? Não tinhas muita vontade? Não. Mais do que uma vez. Sabes que isso é muito... Oh, Silvia, a tua honestidade é uma coisa que a mim... Mas desconcerta-me várias vezes. Não é a primeira vez que eu te apanho a ser tão honesta que acabas por me desarmar um bocado. Tu dizeres... Enfim, agora circularam milhões de coisas na minha cabeça, também na minha vida. Mas tu dizeres, eu fiquei, por causa deles, que já tive vontade de me ir embora, nem sempre as pessoas até percebem isto, porque acham que o lado artístico é só glamour e é sempre bom. E não é bem assim. A casa é engraçada. Mesmo já no liceu, mesmo sempre, as pessoas estavam comigo, sempre acharam que eu sou a pessoa que não tenho problemas. Porque eu estou sempre a rir e a fazer rir. Porque eu tenho um prazer enorme de rir. E isto também me ajudou muito. Exato, volta a rir. Eu tenho um prazer enorme de ver as pessoas rir. Eu acho que toda a gente tem. Ah, sim, adoro, adoro. Sim, mas tu também sentas com as coisas. Tomara que toda a gente rir. Mas isso quer dizer que às vezes... Eu passo muito não só com as minhas coisas, é como tu. Tu passes muito com aquilo que está à volta, não é? Pronto. E tu aguentas que não é brincadeira. Mas então, isso quer dizer que já houve momentos que não te fazia sentido continuar? Já, porque eu tive muita dificuldade em me adaptar, muitas vezes. Não é fácil, tu adaptares-te a este mundo, não é fácil. Quando tens uma forma de pensar, diferente, não é mais nem menos, é diferente. Em que tu vês as tuas coisas à volta e não... E é muito difícil, não. Foi fácil, eu não tive uma adaptação fácil. Fui encaixando. Mas referes-te ao quê? Às questões deste relato? Em geral. Em geral. Em geral. As coisas são tão simples. Mas é isso que eu ia dizer. Repara a palavra que eu escolhi, não é? Ou seja, custava-te, para trabalhar neste meio, ter que se aceitar um bocadinho um lado de estrela que não tem a ver contigo? Eu não sou nada, a estrela nunca fui. Não acho isso normal. Não é normal. Isso nem sequer é normal. Normal, as pessoas são normais. Cada um tem o seu trabalho. Os trabalhos expõem-te mais. Mas não és mais nem menos, não tem nada a ver. Eu não tenho, de facto, nada desse lado de estrela. Nem gosto de alimentar esse teste. Nunca consegui. Mas pronto, cada um faz aquilo que quer. Mas olha, nos momentos em que tinhas essa... Eu percebo-te muito bem. Nos momentos em que tu tinhas essas inquietações, falavas com alguém, partilhavas? É difícil, não. Muito raro. Eu fecho-me. Ninguém me vê. Quando eu estou, olha, agora estar aqui neste momento e fazer isto já foi para mim, já foi... Porque eu normalmente, se não estou bem, ninguém me vê. Ninguém me vê. Eu nem digo não estares bem. É quando tu tens as tuas inquietações. Sabes quando às vezes parece que não é suficiente falarmos com a nossa própria cabeça e gostaríamos que alguém nos escutasse só para nos escutar. Sim. Não quer dizer que a pessoa diga vai para ali ou vai para ali. Eu também não gosto que me digam quando é que é para eu ir, porque eu é que... Claro. Aí eu sou um bocadinho. Mas não sentias que existisse alguém com quem dissesse, pá, não, eu vou ali e consigo abrir o meu coração, consigo dizer, pá, não me apetece mais. É difícil, porque as pessoas também não entendem e esse era um processo que eu acabei sempre por ser eu a arrumar as coisas na minha cabeça. Mas não, eu não sei.